Olá, eu sou o Caio Marinho, educador de cenografia da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. Olá, eu sou o Caio Branzolim, educador de figurino da Fábrica de Cultura do Capão Redondo. E hoje a gente está aqui para fazer uma atividade de férias que se chama Direção de Arte para Shows. E aí a gente queria começar um pouquinho falando sobre o que é um show, porque só para a gente colocar dentro dessa palavra show, tem um monte de coisa, né Caio? Pois é, quando a gente fala de show, acho que a primeira coisa que eu me conecto é com música. Então um show tem a ver com música, com uma relação musical. Mas um show também parece que é uma coisa mais expandida, né? Nossa, algo que foi um show que aconteceu, então ele é grandioso de alguma maneira. Exatamente. E aqui no Brasil, né, em português, a gente faz essa diferenciação, né, show, peça de teatro, né, um concerto. Mas em outros países, por exemplo, às vezes é até a mesma palavra, show quer dizer um espetáculo, por exemplo, né, que seja de música, seja de dança, seja de teatro. Então assim, show é uma palavra muito abrangente. Mas a gente especificamente, nesse momento, vai falar um pouquinho sobre os shows musicais, né, que é isso que o Caio falou. Então esses shows de música, qualquer tipo de música que seja, e aí a gente tem uma infinidade, né? E o show tem a ver também com essa apresentação, né? Essa apresentação visual, estética, como que você vai receber o público. Seja agora virtualmente, né, nesses shows como live, seja também como shows presenciais, estádios, ou mesmo pocket shows, que são aqueles shows menores, pequenos shows. Exatamente, e justamente nessa parte visual dos shows é que entra a direção de arte, né, direção de arte, que é um pouco do que a gente faz, cinematografia, figurino, mas tem vários outros elementos aí que compõem toda a visualidade de um espetáculo, né? Toda a ambientação, toda a experiência estética que a pessoa vai ter ali, né, sensorial, né, que ela vai ter ao assistir esse show, que vai pra... é muito além das músicas, né? Justamente essa parte sensorial e visual aí, né? Pra gente pensar em direção de arte, a gente tem que pensar o que é esse show específico que vai ser. Porque não adianta a gente pensar, por exemplo, uma estética que tem a ver com a cidade, com elementos urbanos e num show de moda de viola, por exemplo, né? Ele tem que dialogar com esse tipo de música, né, que ele vai estar, esse estilo musical que ele vai estar a serviço. Assim como, dentro do estilo musical, tem o próprio repertório que é selecionado, a ideia da sequência das músicas, que também vão estar ali no roteiro desse show, desse espetáculo musical. Exato. E aí, normalmente, a gente tem uma equipe de direção de arte, que se constitui por um cenógrafo, um figurinista, um iluminador, um aderecista. Mas essa equipe, ela precisa dialogar com a direção do show, com a banda, com os músicos, porque quando um show é pensado desde o seu início, ele é pensado pra contar uma história, né? Então, um show, ele tem um encadeamento ali das músicas, a ordem das músicas, quais músicas vão ser tocadas. Elas são pensadas pra contar uma história, pra criar um clima, pra criar alguma outra coisa, um outro universo ali específico daquele momento que está acontecendo o show. Que, às vezes, é, inclusive, de um CD, por exemplo, um álbum de um artista, ele é pensado também dessa forma, né? A ordem das músicas, quais músicas são. E aí, quando vai pro show, a gente precisa juntar todos esses outros elementos pra ajudar a contar a história desse álbum, por exemplo, né? Ou, às vezes, tem shows que são de vários artistas, né? Ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então, assim, são muitas possibilidades. Mas a visualidade, ela precisa se juntar com as músicas pra contar a mesma história. O show também, ele tem uma característica que é, ele precisa de uma composição ali visual, o conjunto. Então, a banda, ela tem uma ordem que os músicos vão estar ali distribuídos no palco, justamente pra ter uma boa execução musical. Assim como se você tem uma orquestra em cena, assim como se você tem uma banda de blues, uma banda de jazz, enfim. São formatos diferentes, mas que colocam ali uma outra relação espacial. Acho que você pode falar melhor, né, Caio? Exato. Pra pensar espacialmente, né? Como que vão ser dispostos os elementos nesse palco, é que a gente vai pensar a cenografia do show, por exemplo. Mas é isso, assim. Tem várias possibilidades. O show, ele pode acontecer, por exemplo, em uma roda com os artistas no meio e público de todos os lados. Pode ter público de um lado e de outro, como se fosse um corredor. Ou pode ter um público italiano, que é como a gente chama aquele palco mais tradicional, que fica o público de um lado e o palco do outro. Então, tem essas possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente faz pra pensar a cenografia de um show é entender qual espaço vai ser esse, qual a disposição desse espaço, né? E aí, precisamos ver os elementos. Quantas pessoas vão estar em cima desse palco? É uma orquestra? É uma banda com cinco instrumentistas? Com dez? Com dois? É um banquinho, um violão? Quantas pessoas vão ter e quantos elementos? Porque é isso que o Caio falou. Os instrumentos de uma orquestra, eles são elementos visuais. Uma banda é um elemento visual. Um microfone, uma caixa de som, né? Tudo isso é elemento, isso vai ser visto pelo público. Então, quando a gente vai pensar o cenário do show, a gente não pode esquecer que, além do nosso cenário, vão ter muitas outras coisas junto com os artistas no palco, né? Então, essas são as primeiras coisas que a gente pensa pra fazer a cenografia. E a quantidade de pessoas no palco também vai definir bastante o figurino, né? O que essas pessoas não estão vestindo, né, Caio? O figurino, ele vai estar associado a esse ambiente que a gente vai construir. Ele vai dialogar com isso, vai dialogar com essa história que vai ser contada. E ele também vai ser relacionado a quais pessoas estão ali, né? Se tem um cantor solo, se é uma dupla, se é um conjunto que todo mundo canta, se as pessoas estão tocando, se elas se movimentam também em cena. Isso porque o figurino também, além do visual, ele tem que ter mobilidade. Depende do uso que a gente vai dar pra ele. Ele precisa ser fácil da pessoa conectar, por exemplo, a tela bate. Ele vai ser fácil também de ele levantar, sentar, ele tocar o piano. Como que ele vai usar esse tipo de, né, que ele vai vestir. É, e tem shows que tem até dançarinos em cena, né, junto com os músicos, né? Então, é um figurino já de dança que vai junto com o figurino dos cantores, por exemplo, né? Isso. Então, a gente tem, de repente, um corpo de bairro, né? Bailarinos, dançarinos, dançarinas que vão entrar em momentos específicos, às vezes. Então, de repente, pode até haver trocas de figurino pra ele conseguir dialogar com a música que vai tocar naquele momento específico. Assim como depois a gente vai falar, né, do quanto que a luz vai influenciar também, pode ser mexida. O figurino também pode ter essas trocas. Mas também a gente pode imaginar tanto figurinos mais como se fossem despojados, assim. Então, a pessoa quase que ela saiu de casa pra apresentar. Ou figurinos mais elaborados, que tenham a ver com uma relação mais alegórica, né? Mais ampliada disso, até porque ele tem a ver também com o quanto que esse artista vai aparecer, né? Então, num show muito próximo, que o público vai ficar muito próximo, você não pode ter elementos muito grandes. Porque ele vai quase que ocupar um espaço que vai competir com o público. Ou quando você tem um show num estádio, por exemplo. Aí você vai ter que ter, né, um figurino também mais apropriado pra isso. Mais brilhante, derretente, né? Que tenha mais... Que ele não se confunda com o fundo. Que ele consiga empatizar aquela pessoa ali naquele espaço. E hoje em dia, lógico que a gente tem também o recurso do telão, né? O telão ajuda muito nesses shows enormes. A gente tem projeção, né? Mostrando detalhes daquele artista. Mas antigamente não tinha. Então, tinham que usar outros recursos pra isso. É verdade. E tanto no figurino quanto na cenografia, como a gente falou agora, né? Eu pra ver que a luz, ela é muito importante, né? Pra construção dessa visualidade aí. A luz, ela é fundamental pros shows. Pelo menos na cenografia, eu acredito que no figurino também, né, Caio? Ela tem um papel fundamental, porque ela vai ajudar a contar essa história, né? Às vezes você tem o cenário de um show, Mas você tem várias possibilidades de iluminação nesse mesmo cenário. E a cada vez que a luz bate nesse cenário com uma cor diferente, Com um posicionamento de refletor diferente, Esse cenário muda completamente. Então, são cenários que a gente chama de polivalentes. Eles têm várias possibilidades. E a luz, ou então às vezes até a movimentação de algum elemento, Vai modificar esse cenário de acordo com o clima de cada música, por exemplo, né? E a luz, ela vai também ajudar nisso que o Caio falou, né? Às vezes é um lugar muito grande, E aí é um cantor só que precisa aparecer, né? E aí você precisa colocar uma luz muito forte nele, E dar uma diminuída na luz das outras coisas. Às vezes é um solo de bateria que vai acontecer durante o show, E você joga toda a luz naquele solo de bateria, né? Então a luz, ela acompanha muito a música. Então os iluminadores, eles acabam sendo uma parte fundamental do show, Porque eles vão mostrando para o público o que é para olhar em cada momento, né? E aí a gente tem vários exemplos de shows que utilizam a luz como principal recurso cenográfico. Às vezes tem show que nem tem cenário, às vezes é só luz, né? Às vezes é um figurino que rebate bastante a luz, tipo um figurino branco, né? Que você consegue colocar várias cores nele. Eu já vi bastante show assim, né? Que a luz vai ser praticamente o único elemento visual, né? Então ela é muito importante. Aí ela vai sempre dialogar com cenário e figurino, A gente tem que estar sempre junto para criar, né? Pensando que hoje em dia também tem o lance das projeções com o elemento cenográfico. Elementos, né? Então animações que passam, né? Que ajudam a contar essa história. E também a gente tem como elemento de iluminação O próprio desenvolvimento da tecnologia do LED. E permite, inclusive, estar no próprio figurino com essas emissões de luz, né? Não só você recebendo, como quase que a pessoa emitindo a sua própria luz. É verdade. Figurinos com LED. E também projeção no figurino. Que eu já vi também. Tem show que faz isso. Hoje em dia a tecnologia permite pra gente muita coisa, né? E aí você consegue, inclusive, ter shows muito grandes. Shows em estádio. Que aí os telões ajudam muito a gente. A iluminação de LED, né? Então a tecnologia melhorou muito. E aumentou muito as possibilidades da direção de arte dos shows. Mas também tem a possibilidade de fazer um show mais intimista, né? Por exemplo. E aí, às vezes, o cenário do show, ele vai ser só um adereço, na verdade, né? Que é um outro elemento que a gente ainda não falou. Que são os adereços. Às vezes é uma cadeira. Às vezes é só um pedestal de microfone da cantora principal ali. Que ele é trabalhado e é o único elemento visual, né? Porque é uma coisa mais intimista, uma coisa menor ali. Então um objeto pode, às vezes, dizer muita coisa no palco. E às vezes ele pode, inclusive, ser o elemento principal ali do show, né? Sim, e todos esses elementos, eles estão dialogando, né? Principalmente pela cor, pela textura, pela disposição que ele está ali colocado, né? Então são pequenas coisas que a gente vai identificando nos shows. Se vocês pensarem nos shows que talvez vocês já tenham visto, nos vídeos de shows também, vocês conseguem tentar achar esses elementos, né? Decupar um pouco essas imagens para achar, olha, então ele está usando aquele figurino que tem a ver com aquele fundo e com aquela cadeira, por exemplo, que ele usa ou uma cor diferente desses objetos que o Caio está falando. Exato. E agora, nesses tempos de pandemia, tem muito show que está disponível no YouTube. Várias lives que aconteceram com toda a direção de arte que dá para a gente assistir no YouTube super facinho para poder observar esses elementos que o Caio está falando. E nesse vídeo que a gente está fazendo agora, a gente levantou alguns desses pontos principais da direção de arte para que vocês possam dar uma olhada desses exemplos que a gente trouxe aqui e também outros que vocês podem vir a procurar. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre o processo de criação da direção de arte para um show. Então a gente vai pegar exemplo de música, a gente vai pegar algumas coisas aí para vocês entenderem como que a gente faz. Desde o primeiro passo, da primeira etapa, até o final, a realização da cenografia do figurino, da iluminação dos adereços de um show, né? Então, por hoje, a gente trouxe um monte de exemplo, um monte de coisa, né? Falamos bastante aqui, mas é um universo muito grande mesmo, então pode parecer muita coisa. Mas é um primeiro olhar para isso, e aí no próximo vídeo a gente vai entender melhor como fazer a direção de arte para um show. Então, curtam o Projeto Férias da Fábrica de Cultura e aguardem o próximo vídeo aí. Valeu! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!